E se eu abrisse ao acaso o exorcista e começasse a ler uma página ao Léo, você viria comigo? E se eu te disser que essa não é a primeira vez que eu tento fazer isso e que todas as outras coisas aconteceram, o cachorro não parou de latir, alguma coisa acontecia que eu não conseguia terminar de gravar, você acredita também? Bom, talvez isso seja verdade, mas a verdade verdadeira é que nós vamos começar a ler um trecho, uma cena de um dos livros mais aterrorizantes da história. Quando eu vi a primeira vez o exorcista, eu era um menino, tinha uns 15 anos, devia ter um pouco mais, vai, uns 19 talvez. E eu trabalhava de office boy no centro da cidade de São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, eu e o meu irmão. Eu tinha 18, ele devia ter uns 16 e a gente muitas vezes brigava para ver quem ia fazer o trabalho. Eu não sei como o dono da empresa teve a coragem de contratar dois irmãos, adolescentes. A boa verdade é que certo dia nós decidimos ir ao cinema. Eu e o meu irmão saímos do trabalho e fomos ao cinema. Era ali na rua 7 de abril? Não, era na Ipiranga, isso. Próximo com a São João, aquela esquina da música, né? Deveria ser o Cine Olido ou um desses grandes cinemas antigos. Era a versão do diretor de O Exorcista. Estavam relançando, né? Já que eu li, o filme é bem mais antigo, o livro ainda mais. Cara, eu grudado, com 18 anos grudado no braço do meu irmão e ele grudado no meu. Eu já devia ter um metro e noventa na época, com certeza, já tinha um e noventa e poucos. E meu irmão era maior que eu, meu irmão devia ter quase dois. Dois homens arrões grudados. Aquela cena da aranha descer na escada, Jesus. É a coisa mais aterrorizante que eu já vi. E até hoje eu acho que eu nunca vi esse filme completo, embora tenham lembranças, né? Eu acho que eu assisti completo sim nesse dia, mas algumas coisas se apagaram da minha mente. Eu acho que já está na hora de eu assistir de novo. E você, faz quanto tempo que você assistiu esse filme? Você já assistiu a esse filme? Comente aí. Enquanto isso, nós vamos tratar de uma cena do exorcista. Passos. O homem de blusa e calça se aproxima, diminuindo o passo ao chegar perto dela. De soslaio, ela ouviu apoiar o braço em cima do parapeito e rapidamente olhou na direção de Virgínia. Mais um fã querendo autógrafo. Ou coisa pior. Jogando a bituca de cigarro no rio, Chris olha com frieza. Vai embora. Ou eu juro que chama a polícia. Senhora McNeil, eu sou o padre Carras. Chris se assustou e corou. Virou-se repentinamente para o padre de rosto enrugado. Ah, meu Deus, sinto muito. Disse tirando os óculos escuros, assustada e voltando colocá-los ao ver os olhos escuros e tristes do padre examinando. Eu deveria ter dito que não estaria de batina. A voz era consoladora, suavizando o pesar que ela sentia. O padre unir as mãos no parapeito. Mãos sensíveis e grandes. Eu pensei que seria muito menos óbvio. Continuou ele. A senhora parecia muito preocupada, desejando manter tudo isso em segredo. É, eu acredito que eu deveria ter me preocupado em não fazer o papel de idiota. Disse Chris. Pensei que o senhor fosse... Humano? Carras completou com um sorriso discreto. Chris olhou para ele e sorrindo em retribuição disse. Sim, sim. Eu soube disso assim que o vi. E quando foi isso? No campus, um dia, enquanto filmávamos. O senhor tem um cigarro, padre? Carras procurou dentro do bolso de sua camisa. Pode fumar um sem filtro? Eu fumaria até com um pedaço de quadra nesse momento. O que eu ganho? É o que geralmente eu faço. Sorrindo com dificuldade, Chris assentiu. Sim, claro. O voto de pobreza. Disse ela ao tirar um cigarro do maço que o padre lhe oferecia. Carras procurou um fósforo no bolso da calça. Um voto de pobreza tem suas vantagens? Disse ele. É mesmo? Qual, por exemplo? Faz com que a corda passe a ter um gosto melhor. Mais uma vez um sorriso contido enquanto ele observava a mão de Chris, tremendo tanto que chegava a sacudir o cigarro. Ele o pegou dos dedos dela, levou-o à boca e, com as mãos ao redor do fósforo, acendeu o cigarro, tragou-o e entregou-o a Chris, dizendo. — Esses carros passando fazem muito vento. Chris olhou para ele com simpatia, gratidão e até esperança. Ela sabia o que o padre, disse ela, disse ela, e observou-o acendendo um camel para si. Ele se esqueceu de proteger o fósforo com a mão. Quando soltou a fumaça, os dois apoiaram um cotovelo no parapeito. — De onde o senhor é, padre Carras? Qual a sua terra natal? Nova York. — Eu também. Mas nunca mais voltaria para lá. E o senhor? Carras engoliu o nó na garganta. — Não, eu não voltaria. Forçou um leve sorriso. — Mas não tenho que tomar essas decisões. Chris balançou a cabeça e desviou o olhar. — Meu Deus, como eu sou tola, disse ela. — O senhor é um padre. Precisa ir aonde mandam. — Isso mesmo. Como um psiquiatra chegou a se tornar um padre? Ele estava ansioso em saber qual era a questão urgente que ela mencionara quando o telefonou para ele em sua residência. Ela analisava o terreno. Ele percebeu. — Mas para quê? Ele não deveria apressá-la. Ela falaria. Foi o contrário. Ele disse, corrigindo-a com delicadeza. — A sociedade... — Quem? — A sociedade de Jesus. — Jesuíta significa isso. — Ah, entendo. — Bem, a sociedade quis que eu estudasse medicina e fizesse especialização em psiquiatria. — Onde? — Em Harvard. No hospital John Hopkins. Lugares assim. De repente, ele percebeu que queria impressioná-la. — Por quê? Perguntou a si mesmo. E imediatamente viu a resposta na penúria de sua adolescência. Nos assentos dos cinemas do Lower East Side. O jovem Jimmy com uma estrela de cinema. Quiz assentiu, aprovando. — Nada mal. — Não fazemos voto de pobreza intelectual. Ela percebeu a irritação. Deu de ombros e virou-se, olhando para o rio. — Veja. É que eu não conheço o senhor e... Ela tragou longa e profundamente. E soltou a fumaça, amassando a bituca no parapeito e jogando-a no rio. — O senhor é amigo do Padre Dyer, certo? — Sim, sou. — Íntimo? — Íntimo? — Ele falou sobre a festa? — Que ocorreu na sua residência? — Isso. — Sim, sim. Ele disse que a senhora parecia humana. — Ela não entendeu. Ou ignorou. — Ele falou sobre a minha filha. — Eu não sabia que tinha uma filha. — Ela tem doze anos. — Ele não a mencionou? — Não. — Ele não contou o que ela fez? — Não, ele não disse nada sobre ela. — Os padres são muito reservados, não é? — Depende. — Respondeu Carras. — Depende do quê? — Do padre. O jesuíta se lembrou de um alerta a respeito de mulheres que sentiam uma atração neurótica por padres. Mulheres que desejavam inconscientemente e sob o disfarce de algum outro problema seduzir o inalcançável. — Veja, estou falando do que as pessoas dizem em confissão. — O senhor não pode falar sobre essas coisas, certo? — Sim, certo. — E fora da confissão? — Perguntou ela. — Quero dizer, e se suas mãos estavam agitadas? Remexiam-se? — Estou curiosa. Eu gostaria muito de saber. — Quero dizer, e se alguém fosse, digamos, um criminoso? Talvez um assassino ou coisa assim, sabe? Se essa pessoa o procurasse para obter ajuda, o senhor a denunciaria? Ela queria orientação? Estaria esclarecendo dúvidas a respeito de conversão? — Havia pessoas, e Carras sabia disso, que se aproximavam da salvação como se estivessem na ponta de uma ponte pairando sobre um abismo. — Se ela procurasse ajuda espiritual, não. — Respondeu ele. — O senhor não a denunciaria? — Não, não a denunciaria, claro que não. Mas tentaria convencê-la a se entregar. — E como o senhor age em relação a um exorcismo? Fez-se uma pausa enquanto o padre Carras a observava. — O que disse? Perguntou finalmente. — Se uma pessoa estiver possuída por um tipo de demônio, como o senhor faz para conseguir um exorcismo? Carras desviou o olhar, respirou fundo e voltou a olhar para ela. — Bem, em primeiro lugar, a senhora teria que pôr essa pessoa numa máquina do tempo e enviá-la de volta para o século XVI. Confusa, Chris franziu o senho. — Como assim? — É que essas coisas não acontecem mais. — É mesmo? — E desde quando? — Desde quando? — Desde que aprendemos sobre as doenças mentais e sobre a esquizofrenia e o transtorno de dupla personalidade. — Todas essas coisas que eles me ensinaram em Harvard. — O senhor está brincando? A voz de Chris estava embargada. Parecia impotente, confusa. E Carras se arrependeu de sua indelicadeza no mesmo instante. — De onde havia aquilo surgido? — Tentou entender. — Ele havia dito aquilo sem pensar. — Muitos católicos estudados, disse ele de maneira mais gentil, não acreditam mais no diabo. E no que tange a possessão, desde o dia em que me uni aos jesuítas, nunca vi um padre que já tenha realizado um exorcismo. — Nenhum. — Ah, o senhor é mesmo um padre ou é um ator? Perguntou Chris com repentina amargura, decepcionada. — Afinal, e todas aquelas teorias na Bíblia sobre o Cristo expulsar todos os demônios? — Veja. — Bem, se Cristo tivesse dito que aquelas pessoas que supostamente estavam possuídas tinham esquizofrenia, e eu imagino que tinham, ele provavelmente teria sido crucificado três anos antes. — Respondeu Carras de modo espontâneo e alterado. — É mesmo? — Chris levantou a mão trêmula aos óculos, engrossando a voz num essorço para se controlar. — Bem, acontece, padre Carras, que alguém muito próximo a mim provavelmente está possuído, e precisa de um exorcismo. O senhor pode realizá-lo? — De repente, tudo pareceu surreal para Carras. — A Kay Bright, carros, hot shop com milkshakes do outro lado do rio, e ao lado dele uma estrela de cinema pedindo um exorcismo. Enquanto olhava para ela, pensando numa resposta, ela tirou os óculos escuros grandes, e Carras ficou chocado ao ver os olhos dela tão vermelhos e cansados, aquele apelo desesperado. — E de repente percebeu que a mulher estava falando sério. — Padre Carras, é a minha filha, padre. É a minha filha. — Então é mais um motivo para se esquecer do exorcismo e por quê? — Perguntou Chris de repente, com uma voz estridente, desesperada e irritada. — Me diga, por quê? Meu Deus, eu não consigo entender. Carras segurou seu braço com o intuito de acalmá-la. Em primeiro lugar, isso poderia piorar as coisas. Em crédula, Chris fez uma careta e disse, — Piorar? — Sim, piorar, isso mesmo. Porque o ritual de exorcismo é perigosamente sugestivo. Pode implantar a ideia de possessão onde antes não o havia. — Ou ainda, poderia torná-la mais forte, se existisse. — Mas... — Em segundo lugar, antes da Igreja Católica provar um exorcismo, ela realiza uma investigação para saber se é verdade. E isso demora. Enquanto isso, a sua... — O senhor não poderia fazer isso sozinho? — Naquele momento, o lábio inferior de Chris tremia de leve e seus olhos estavam marejados. — Veja, todo padre tem o poder de exorcizar. Mas precisa ter a aprovação da Igreja e... — E para ser sincero, ela é raramente dada. — Então... — O senhor não pode nem mesmo examiná-la? — Bem, como o psiquiatra, sim, mas... — Mas... — Ela precisa de um padre. — Ela precisa de um padre. Chris gritou de repente, com o rosto contorcido de raiva e de medo. — Eu já levei a todos os malditos médicos e psiquiatras do mundo. E eles me mandaram para o senhor. — E o senhor quer me mandar de volta para eles? — Mas sua... — Jesus Cristo! Ninguém pode me ajudar. — O grito estridente ressoou acima do rio, fazendo com que bandos sobressaltados de aves voassem das barrancas, num estadalhaço de asas batendo. — Ai, meu Deus! Alguém me ajude! — disse Chris, gemendo e soluçando sem parar, agarrado ao peito de Carras. — Por favor, me ajude! Por favor, por favor, me ajude! O jesuíta olhou para ela e acariciou sua cabeça, enquanto motoristas de dentro dos carros presos no trânsito os observavam sem interesse. — Está tudo bem, disse Carras. Ele só queria acalmá-la, diminuir sua histeria. — Minha filha... — Não. Era Chris quem precisava de ajuda psiquiátrica, na opinião dele. — Tá bom, tudo bem. Eu vou vê-la. Eu vou vê-la. Eu a verei agora mesmo. Vamos. Com aquela sensação de irrealidade ainda no ar, Carras a levou para casa em silêncio, pensando na aula do dia seguinte na faculdade de medicina em Jordantown. Tinha ainda que preparar suas observações. Enquanto eles subiam os degraus da entrada, Carras olhou seu relógio. — Eram dez para seis. Olhou para a rua, em direção ao centro de residência jesuíta, quando se deu conta de que perderia o jantar. — Padre Carras. O padre se virou para olhar para Chris, prestes a virar a chave na fechadura. Ela hesitou e olhou para ele. — O senhor acha que deveria estar vestindo sua batina? Carras olhou para ela com pena, mas tentou disfarçar. Havia algo de infantil no rosto e na voz de Chris. — Seria perigoso demais. — Disse ele. — Tudo bem. Chris virou-se e começou a abrir a porta. E foi então que Carras sentiu um aviso forte e arrepiante. Passou por sua corrente sanguínea como pedacinhos de gelo. — Padre Carras. Ele olhou para a frente. Chris havia entrado. E por um momento hesitante, ele permaneceu parado, lenta e conscientemente. Como se tivesse tomado a decisão. Deu um passo à frente, entrando na casa com uma sensação estranha de finalidade. Carras ouviu barulhos. No andar de cima, uma voz profunda e reverberante gritava obscenidades, ameaçando com ira, ódio e frustração. Aquela voz, profunda e reverberante. Assustado, ele olhou para Chris. Ela olhava para ele sem nada de zero. E continuou avançando. Ele seguiu a escada acima e pelo corredor até onde Carras estava, com a cabeça baixa sobre os braços dobrados, de frente para a porta do quarto de Reagan. E ali, tão perto, a voz que ressoava do quarto era tão alta que quase parecia eletronicamente amplificada. Quando Carl levantou a cabeça, o padre percebeu medo e desespero em seus olhos. Enquanto o empregado dizia a Chris, com a voz estenuada, Ele não quer as amarras, ele não quer. Chris olhou para Carras. Falto já. As palavras eram de uma alma esgotada. Carras a observou virando-se e atravessando o corredor até o seu quarto. Deixou a porta aberta. Carras olhou para Carl. O empregado olhava para ele intensamente. O senhor é o padre. Carras assentiu e olhou rapidamente para a porta do quarto de Reagan. A voz irada havia sido abruptamente substituída pelo berro estridente de um animal, que poderia ser um bezerro. Carras sentiu algo na mão. Olhou para baixo. Essa é ela. Disse Chris. É Reagan. Vocês querem a continuação? Eu vou ler a continuação se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo.